Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de hoje, certo? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia todos os dias, tem vídeo do Matheus com o maná que assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro um especial, certo? Vamos então a nossa coletânea de relatos de hoje, vamos ver aqui, beleza, temos 6 relatos hoje na nossa coletânea, são relatos curtos, tá? E vamos começar, não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja assombrada, www.lojassombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então a nossa coletânea, primeiro relato, eu vou ler o que está escrito aqui, mas eu não sei direito do que se trata, que é Baragundo Gita, o livro satânico, e imediatamente me veio à mente Bravagda Gita, acho que é isso, eu não sei falar de ter esse livro, mas esse é o, não sei se existe esse outro, enfim, vamos ler o relato, Ana, cala a boca e vamos ver. É um moço que nos conta, eu sou professor de história e eu fazia doutorado na época, em 2014, o meu filho tinha acabado de nascer, morávamos eu, minha esposa e meu filho recém-nascido num condomínio, o vizinho era um senhor de idade, de uns 57 anos, um dia alguém bate na porta, minha esposa atendeu e veio me dizer, o vizinho está pedindo o seu CD do Raul Seixas, eu entreguei meu CD, mas fiquei confuso, eu só escutava o CD baixinho no notebook, eu nunca ficava cantando, então como ele sabia que eu tinha um CD do Raul Seixas? Ele nunca veio na minha casa, como ele sabia que eu tinha esse CD? Meu filho naquela noite não dormiu, de forma nenhuma, ele chorava e olhava fixamente para a casa do vizinho, depois de muito tempo ele dormiu, fiquei até tarde lendo um livro, até que às 3 e 11 da manhã, o vizinho ligou uma música do CD, muito alto, 3 e 11 da manhã, a música era Mosca na Sopa e ele cantava junto, com uma voz horrível, após um tempo eu brincava com meu filho e ele chegou em casa e devolveu o CD, pediu para que eu ajudasse a responder o dever de casa de história da neta dele, como ele é professor de história, então ele pediu para que eu ajudasse a responder o dever de casa de história da neta dele, como ele sabia que eu era professor de história? Eu aceitei ajudá-la, bom, dois anos depois, esse senhor morreu, foi morto de ataque cardíaco, morreu de ataque cardíaco, durante a mudança das coisas dele, pediram para que eu pegasse uns livros para mim, eu trouxe um que tinha uma capa preta e na primeira página tinha o nome, Baragundo Guita, fiquei curioso e comecei a ler o livro, falava de como as almas do mal sofrem no inferno, após ler este livro a minha vida virou um inferno, o meu filho ficou doente, a minha esposa teve seus pais mortos em uma emboscada, coisas do meu filho apareciam quebradas e rasgadas, eu decidi queimar aquele livro, fui a um sítio, armei uma fogueira, o livro não queimava de forma alguma, joguei dois litros de gasolina e ele esbanjou uma fumaça densa, e um grande grito ecoou, o livro se contorceu e queimou, minha vida voltou ao normal, me mudei do condomínio, mas até hoje na casa do vizinho, as pessoas veem vultos e escutam gritos, a filha do vizinho me disse que ele era satanista e fazia pactos, e como tinha contatos com o diabo, ele escreveu o livro com os ditos do demônio, e esse é um trecho do livro, como podemos crer em algo totalmente, Thompson, maldoso, como podemos crer em algo totalmente maldoso, que nos lança em um inferno, onde estamos submersos a sofrimento, ranger de dentes, tripas no chão, e sangue, submerso em fogo, eu, hein, esse é um trecho do livro, então foi o próprio vô dela que escreveu esse livro? Não sei, gente, talvez eu esteja assim meio boiando nessas, talvez alguém até saiba de alguma coisa que eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é, do que é que se trata, mas, enfim, o que que o Raul tem, ele pediu ali, às três da manhã, ele cantou a música do Raul lá, será que para evocar alguma coisa? Não sei, deixem suas opiniões, sempre com respeito, tá, pessoal, só lembrando aqui, escrevam aí, coisas que realmente sejam relevantes e tal, sem desrespeitar quem está contando as histórias, ok? Próximo relato, conversei com um fantasma no Rio, no Rio mesmo, não no Rio de Janeiro, no Rio, é uma moça que nos conta, ela tem 19 anos e é de Juazeiro do Norte, no Ceará, o avô da minha amiga tinha saído à noite para pescar em um rio, conhecido como Ponte de Ferro, por conta da ponte que passa sobre ele, nesse rio já teve muitos afogamentos, muitos mesmo, mas enfim, ele foi pescar lá já de noite, sozinho, o plano dele era de passar a noite à madrugada lá, para voltar somente de manhã, então ele ao chegar, jogou o galão, que era tipo uma rede de pesca, jogou o galão para pegar os peixes e ficou lá deitado, quando já era umas 11 da noite, ele viu um homem saindo de dentro da água, esse homem se sentou perto, gente, o homem saiu de dentro da água, que nem o fantástico, o garoto do fantástico, o homem saiu de dentro da água, e esse homem se sentou perto dele, então ele pensou na hora, que fosse alguém que estava lá, tomando um banho de rio, mas também achou estranho, por causa do horário, às 11 da noite, mesmo assim, ele decidiu puxar a conversa com esse tal homem, e começou a lhe fazer algumas perguntas, como, qual o seu nome, o que você está fazendo por aqui, mas tudo o que ele perguntava, o homem não respondia, foi aí que ele perguntou, onde você mora, e o homem finalmente respondeu, aqui, o avô da minha amiga, sabendo que por ali, não havia, não havia nenhuma casa, nenhuma casa por perto, perguntou a ele, aqui onde, e nessa hora, o homem apontou para o rio, nessa hora, a ficha caiu, ele nem contou, ele nem contou conversa, e saiu correndo de lá, só parou quando chegou em casa, mesmo a caminho sendo, mesmo o caminho sendo bem distante, o susto foi tão grande, que ele pegou o galão, e saiu arrastando, quando chegou em casa, o galão só tinha pau e pedra, nada de peixe, depois desse dia, ele nunca mais pescou a noite, muito menos naquele rio, credo gente, será que era uma alma, que talvez tenha morreu afogado ali, ficou preso ali, de alguma forma, ou seria um espírito das águas, tipo boto, alguma coisa assim, o homem cobra lá, tem essa história, uma entidade, que mora no rio, sei lá, sei que entrou um pelo no meu olho, que vai me chel, os pacovac, bom, próximo relato, cascalheira, hoje eu estou com umas palavras aqui, que eu nunca ouvi gente, que eu não sei o que é, uma moça que nos conta essa história, o meu pai ficou desempregado, e como era ano de eleição, um amigo dele, que era candidato a vereador, o ajudou a arrumar um trabalho de vigilante, meu pai ficou responsável, por vigiar as máquinas, que trabalham na pavimentação asfáltica, o trabalho era 12 por 36, todas as noites de trabalho, todas as noites de trabalho, ele ia para um lugar diferente, até que um dia, o chefe de obra pediu para ele viajar, vigiar, até que um dia, o chefe de obras pediu para ele vigiar, os tratores e escavadeiras, que estavam na cascalheira, lugar onde era extraído o cascalho, para aterrar as ruas, que seriam asfaltadas, agora eu entendi, esse lugar era muito distante, bem afastado da cidade, mato adentro, mas ele foi, fez um plantão na quarta-feira, e quando ia sair, o colega que recebe o plantão, pediu para ele ir novamente na quinta-noite, pois ninguém queria ficar lá, dia de quinta-feira, meu pai perguntou porquê, e o colega respondeu, que ele descobriria, que ele descobriria, eita, mas daí que eu não vou merda, depois disso, ninguém quer ficar de quinta, ah, você vai descobrir, eu falei, eu vou descobrir nada não, vou também não, enfim, ele foi para casa, descansou e voltou na quinta-feira à noite, e tudo parecia normal, meu pai sempre ia de carro, e era lá que ele dormia, no carro acredito, ele levava sua marmitinha, e jantava, sempre dentro do carro, por estar sozinho, pelo frio, e porque segundo ele, tinha muito mosquito, pois bem, ele jantou, deu uma volta para ver, se as máquinas estavam em ordem, acendeu uma fogueirinha, dentro de uma lata de tinta, pôs na frente do carro, e foi dormir, entre duas e meia, e três horas da manhã, ele acordou ouvindo vozes, mais que depressa, ele levantou a cabeça, olhou para fora, e viu a fogueira ainda acesa, mas não viu ninguém ali, quando deitou de novo, no banco do carro, as vozes continuaram, mais uma vez, ele se levantou, mas dessa vez, ele viu duas pessoas paradas, conversando do lado do carro, do lado do banco do motorista, bem onde ele estava deitado, aqui, Nessa hora, ele travou, só pensava em olhar, para ver o rosto deles, mas apenas identificou, que era um casal, somos espíritas, e em nossa doutrina, temos o hábito de dizer, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, pois bem, ele fechou os olhos, orou e disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e imediatamente, a mulher que estava do lado de fora, passou a mão para dentro do carro, segurou o braço dele e respondeu, para sempre seja louvado, depois disso, meu pai conta que chorou, e sentiu muito medo, a sensação daquele toque, não foi boa não, embora não parecessem espíritos ruins, ele se sentiu muito mal, de coração apertado, ele fechou os olhos, e em pensamento, pediu a Deus, que o fizesse adormecer, e o protegesse, de todo e qualquer mal, disse que aos poucos, conseguiu adormecer, algum tempo depois, acordou assustado, criou coragem, e levantou a cabeça, dessa vez, viu várias pessoas de branco, algumas de mãos dadas, andando em direção a mata, meu pai é um grande médium, mas mesmo assim, não quis voltar lá, achou que aquele lugar, tinha algo, que não ia fazer bem a ele, alguns dias mais tarde, em uma obra da prefeitura, ele comentou com o chefe de obras, o que tinha acontecido, mas segundo ele, pensou que o chefe, ia achar que ele tinha, bebido e visto coisas, mas não, ele disse que sabia de tudo, que ninguém queria, ele disse que sabia de tudo, e que ninguém queria ir para lá, de quinta, de quinta para sexta-feira, porque isso sempre acontecia, cada vigilante, era uma experiência diferente, com essas pessoas de branco, na cascalheira, graças a Deus, logo meu pai, arrumou um outro emprego, e nunca mais voltou lá, gente do céu aconteceu, o que será que aconteceu lá, para ter esse povo lá, imagina a cena, você está ali rezando, e você fala, o espírito passa a mão, para dentro do carro, que nem ghost, assim ó, ele atravessou o carro, pegou no braço dele, e respondeu, para sempre seja louvado, viu hein, deixa eu só ver, se está tudo certo, aqui com a gravação, está gravando certinho, então beleza, vamos continuar, próximo relato, ela nunca mais, vai assistir a Peppa Pig, uai, por que, vamos ver, desde que eu engravidei, passei a ter um ódio, e uma implicância imensa, pela Peppa Pig, tadinha, para mim, ela não ensina nada de bom, além de ser mal criada, implicante, mandona, entre muitos outros defeitos, imagina, eu amo a Peppa, mas minha irmã, sempre morreu de rir, da minha cara por isso, eu acho que a Peppa, o desenho da Peppa, ele tem umas tiradas, que assim, eu acho que mais adultos, entendem do que, mas não são tiradas, maliciosas, são tiradinhas, que eu dou risada também, mas eu acho que uma criança, não entenderia, é, uma, um tipo de humor, assim, mas eu, eu nunca vi nada, de muito errado, com a Peppa, se bem que tem aquele episódio, que ela brinca com uma aranha, que foi proibido, na Austrália, porque lá as aranhas, realmente matam, aqui algumas também, podem acontecer, então não é legal, ensinar a criança, brincar com um bicho desse, mas, é só falar, filha, não vai pegar nos bichos, que nem a Peppa, está fazendo, aquilo é um desenho, não faça isso, enfim, não sei, vamos ver, porque que ela pegou, implicância da Peppa, quando a minha filha nasceu, logo a minha irmã, para implicar comigo, colocou minha filha, ainda bebê, eu acho que ela tinha uns, quatro meses, mais ou menos, para assistir a maldita porca, malcriada, tadinha, minha filha adorou, e aos poucos, minha implicância, com a porca, amenizou, a ponto de eu comprar, a porca de pelúcia, para ela, e deixá-la assistir, com frequência, para poder fazer, as atividades da casa, né, até que uma noite, quando minha filha, tinha mais ou menos, um ano, fui dormir, como qualquer outro dia, normal, e como aqui em casa, era uma, era cama compartilhada, nos deitamos, meu marido, minha filha e eu, que dormia, encostada na parede, entendo super, só que minha filha, estava tendo, uma noite muito, mas muito agitada, o que era estranho, pois ela sempre dormiu, calmamente, a noite inteira, ela chorava, dormindo, e se debatia, e eu estava cansada, depois de fazê-la, se acalmar, e colocando, para dormir, em cima de mim, e também dormir, quando deu, três e meia, da manhã, ela começou, a chorar, e se debater, de novo, eu acordei, dei de mamar, mas mesmo assim, ela não se acalmou, ela mal mamou, de tanto chorar, foi quando, comecei, a me sentir, extremamente, sufocada, como se meu quarto, estivesse lotado, ele também, estava muito, mais escuro, que o normal, e eu comecei, a ouvir, patas, correndo, sobre, meu apartamento, sobre, detalhe, eu moro, no quarto andar, de um prédio, de quatro andares, ou seja, não tem mais, ninguém morando, acima dela, corria, como se fosse, voltasse, da porta, de entrada, do meu quarto, fechei, os olhos, rezando, para o barulho, e para a sensação, pararem, mas não, surti efeito, isso aconteceu, por uma hora, mais ou menos, até que meu marido acordou, também em desespero, dizendo que sonhou, que a Peppa Pig, estava possuída, e que tentava matar, nossa filha, ela continuava agitada, chorando, e meu marido, também ouviu, tudo que eu ouvi, então abraçamos, a nossa filha, e começamos a rezar, não sei quanto tempo, ou quantas vezes, rezamos, nós três, mas apagamos, tão pesado, que só acordamos, na manhã seguinte, às onze da manhã, depois desse dia, nunca mais, deixamos nossa filha, assistir a Peppa, e isso, nunca mais, aconteceu novamente, alguém mais, já teve alguma experiência, estranha, com esse personagem, deixo aqui, minha súplica, não deixe os pequenos, assistirem, essa porca maldita, porque coisa boa, ela não é, olha, eu não sei, se é bem assim, talvez, porque se fosse isso, milha, milhões de pessoas, teriam tido experiências, ruins, Penélope, sempre assistiu, agora não liga mais, eu assisti, muitas crianças, assistem, e nada acontece, será que não seria, algo se aproveitando, da sua implicância, com o desenho, se aproveitou disso, a imagem disso, para aterrorizar, eu não sei, eu não vejo, alguns desenhos, são esquisitos, tem algumas coisas, assim, que você fala, mas a Peppa, eu, ai, outro que tem umas tiradinhas, que eu acho que é do mesmo criador, eu não sei, é Pequeno Reino de Ben e Holly, também gosto bastante, mas, eu não sei, pessoal, se seria um caso de, ai, nunca assista isso, porque isso é maldito, não sei, eu acho que tem outras coisas, bem mais preocupantes, que a gente deve, ficar atento com as crianças, eu sei, que muitas coisas, há teorias, há, de que são colocadas, veladas, dentro de um desenho, justamente, para a gente achar, que não tem nada de mais, e deixar a criança assistir, mas, ai, eu já não sei, assim, sei lá, mas, que, 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 coincidência, ter, o, o seu marido sonhar, sem, vocês não estavam falando muito a respeito, ai, não gosto disso, ai, a Peppa é isso, ai, não sei o que, isso é demonia, coisa, e ai, isso foi ficando, e como eu disse, alguma coisa, tenha se aproveitado disso, para assustar, para zombetear, né, não sei, cada um tem aí, uma experiência, se alguém teve, mais alguma experiência, escreve para a gente também, tá bom, próximo relato, relato curto, Uber, Yet Go, eu não sei, gente, hoje eu estou perdida, nessas coisas aqui, gente, bom, vamos lá, é uma moça, que nos conta, a minha irmã, começou a trabalhar, com o Yet Go, é um aplicativo, semelhante ao Uber, eu não sabia, gente, olha só, e como é mulher, para sua própria segurança, ela prefere, fidelizar seus clientes, um desses clientes, era uma jovem, na qual ela só, com a qual ela só tinha feito, uma corrida apenas, antes desse episódio, em uma sexta-feira à noite, ela recebeu a chamada, dessa cliente, para pegá-la na, estrada, do Tarumã, quem mora em Manaus, sabe que é um lugar, muito afastado, do centro da cidade, é um lugar, próximo da mata, e há poucas casas, na verdade, a maioria é invasão, mas a maior parte, é pura mata, minha irmã, ficou um pouco receosa, porque já estava, ficando escuro, mas como ela, já conhecia, essa jovem, aceitou, a mulher, lhe enviou um endereço, mas quando a minha irmã, chegou no tal endereço, não tinha ninguém, então, entrou em contato, com a tal jovem, e ela disse que, errou o endereço, e lhe enviou um novo, acontece que, esse novo endereço, era para mais, era para ir para, mais, mais dentro da mata, mata, adentro, e já estava escuro, quando ela chegou lá, quando ela se deu conta, era um lugar, bastante deserto, em frente, a um centro, de, não sei, do que que é, centro de macumba, ela viu, alguns carros, caros, na frente do centro, e disse que, do nada, sentiu um pavor enorme, ela tentou sair dali, mas o carro, não quis funcionar, então, ela viu um homem, e foi quando, o carro funcionou, e conseguiu sair dali, a jovem, ainda ligou para ela, dizendo que, havia enviado o endereço, errado, novamente, mas, minha irmã, disse que, não ia mais buscá-la, a mulher, ficou bem irritada, mas, minha irmã, decidiu ir embora, não, tá certo, eu sou irmã, que negócio é esse, ai, vi errado, ai, vi errado, de novo, ai, vi, ó, vê bem aí, já tá escuro, sozinha no carro, entrando num lugar ermo, não, tem que ir embora mesmo, a mulher ficou bem irritada, mas, minha irmã, decidiu ir embora, nunca mais aceitou, uma ligação, dessa mulher, contudo, ela disse que, perdão, contudo, ela disse que, desde esse dia, sente que tem alguém no banco de trás do carro, como se algo tivesse entrado no seu carro, lá na frente desse centro, nas viagens que ela faz sozinha, de vez em quando, sente como se tivesse um passageiro, e se arrepia toda, olha para trás, e até uma vez, parou o carro, porque ficou apavorada, tinha certeza de que havia algo lá dentro, minha mãe é cristã, e fez uma oração, que é o que parece funcionou, o tal passageiro, se foi, mas o que havia pego carona? Acho que isso pode acontecer mesmo, talvez não, exatamente, porque ali era o centro, mas, em qualquer lugar, talvez, um lugar ou outro, tenha aí, uma maior facilidade, de um espírito, pegar carona no carro, não é incomum, relatos de, carona, que a gente acaba dando, sem querer, para espíritos, eles realmente, sentam no nosso carro, na nossa bicicleta, na nossa moto, às vezes, a gente percebe, talvez, às vezes, não, mas, existem vários relatos, nesse sentido, e, pode ser, realmente, que tinha alguma, ou, às vezes, até, não sei, alguma entidade, não, algum espírito mesmo, será que ele entrou, naquele local, ou você só ficou impressionada, por estar, na frente daquele local, ser de noite, já estava com medo, já estava apreensivo, aí chega no lugar, meu Deus, eu quero ir embora, né, fica meio com medo, e aí, ficou, ficou aquela sensação, e tranquilizou, após a oração, só estou dando, teorias a respeito, mas, também, acho que, é bem possível, sim, que alguma coisa, tenha pego, uma caroninha aí, talvez não, para fazer mal, mas, é isso que eu ia falar, vale a pena, mas, aí, sua mãe já fez, vale a pena, fazer uma oração, fazer alguma coisa, dá licença, né, que eu preciso trabalhar, e estou meio incomodada, com a sua presença, no meu carro, porque, aliás, você não está vivo, né, alguma coisa assim, mas, que bom, que agora ficou, bem, próximo e último relato, a mandioca do mal, gente, desculpe, que esse título, é meio, a mandioca do mal, vamos ver, deve ser prima da pulenta, vamos lá, tudo começou, em uma bela manhã, bela para mim, pois, para os meus pais, tudo estava dando errado, é uma moça, já falei, é uma moça que nos conta, bom, logo que eu acordei, já escutei, os meus pais discutindo, eles nunca discutem, mas essa discussão, durou umas duas horas, quando já era noite, lá pelas seis horas da tarde, anoitecendo, o ambiente estava acalmando, então, meu pai inventou, de fazer uma mandioca, que uma cliente da minha mãe, tinha dado para eles, a minha mãe é manicure, meu pai pediu para minha mãe, cortar a mandioca, porém, de repente, minha mãe cortou a mão, como o corte, era muito fundo, ai, ele a levou ao hospital, de moto, e eu fiquei em casa, sozinha, como toda pessoa, que tem medo, de tudo, eu liguei a televisão, e fiquei assistindo, esperando eles chegarem, não passou cinco minutos, que eles foram, e eu escutei, três batidas na porta, pensei que eram eles, e fui abrir, e não tinha ninguém, então, voltei para a sala, pensando, que era coisa da minha cabeça, porém, novamente, escutei as batidas, dessa vez, não esperei nem um minuto, e fui correndo para a casa da minha tia, que é a minha vizinha, contei a ela, o que tinha acontecido, e fiquei lá com ela, esperando eles voltarem, quando eles chegaram, voltei para a casa, e minha tia foi junto, para ver como minha mãe estava, minha tia resolveu terminar, de cortar a mandioca, para ajudar, e no meio, pera aí, ela, minha tia resolveu terminar, de cortar a mandioca, para ajudar, e no primeiro corte, que ela deu, cortou o dedo, no mesmo lugar, que a minha mãe, só que não foi tão fundo, como o da minha mãe, o corte da minha mãe, teve que dar, quatro pontos, mas não acaba por aí, o meu pai, sentiu os pelos, do braço dele, arrepiarem todos, quando ele foi jogar, a mandioca no lixo, minha mãe, ganhou aquela mandioca, de uma cliente, que só foi lá, duas vezes, e nunca mais voltou, pode haver, alguma coisa na mandioca, não é mesmo, lembra aquele relato, da moça, que ganhou a carne seca, a polenta, muito cuidado, meus amigos, com esses presentes, aí, é, pelo jeito, essa coisa, queria sangue, eu lembro, um relato também, que, eu não sei o que aconteceu, mas estava tendo, muita briga na casa, na casa, e briga feia, briga feia, quase de agressão, não sei o que, e aí, no momento, eu não lembro, se é assim exatamente, mas no momento, ele se cortou, ele realmente, ele se cortou, sem querer, parece, e no momento, que ele se cortou, as coisas se abrandaram, melhoraram, e aí, sei que a conclusão do negócio, é que havia um espírito, ali no meio, fazendo o foalá, e esse espírito, queria sangue, e então, como ele se cortou, sem querer, o sangue foi derramado, de uma forma, branda, um corte, de uma, no dedo, fazendo comida, um corte, na barba, onde, e isso, foi suficiente, por aquele momento, para a entidade, dar um sossego, vamos dizer assim, e, mas, aí, eu não lembro, do resto do relato, gente, me perdoem, mas eu lembro, que era um lance assim, sabe, é, porque, sei lá, fizeram essa cliente, aí, não sei não, acho que era maledite, fez alguma coisa, na mandioca, coincidência, a briga, que nunca surgia, as duas cortarem, no mesmo local, o dedo, é, então, isso aconteceu, depois que a mandioca, chegou em casa, é, e, depois, que a mandioca, foi jogada no lixo, as coisas voltaram ao normal, não houve mais brigas, digam aí, vocês, já receberam algum presentinho, algum alimento, que estava ali, meio batizado, por uma maledite, ou um maledito, envia o seu relato, para a gente, bom pessoal, esses foram os relatos, da coletânea de hoje, espero que tenham gostado, se tem relatos aí, mandem para a gente, não se esqueçam, de deixar o like no vídeo, e a gente se vê, logo mais, ok, beijos para vocês, e fui, e aí, e aí,